Opa! Bora pescar? Bora! Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado aos meus antepassados! Muito obrigado, papai! Muito obrigado, mamãe! Muito obrigado à minha família, à minha esposa! Muito obrigado aos meus seguidores, aos meus amigos! Muito obrigado a vocês! Tira a mão do bolso, Ted! Vamos lá! Hoje, a chamada foi rápida, né? O vídeo também! O vídeo vai ser curtinho e rápido, mas algumas considerações antes de mais nada! Nós tivemos aqui várias pessoas com problemas para tirar peixe de aquário. E realmente, o que eu vou mostrar agora foi uma sorte, tá? Embora uma hora a gente pega, né? A sorte não foi de pegar o peixe, de tirar o peixe, um sargento. Acho que é Abdeficestalis? Eu não lembro agora o nome científico dele. Coisa outra hora a gente vê isso. E o peixinho sargento, que é aquele que tem no mundo inteiro, né? A gente brinca que é o pardal do mar. Não tem um mar aqui, que a gente conhece no Atlântico, que não tem, e outros mares de outros lugares também do mundo todo. Sargento é da família, é uma donzela. E como toda família, toda donzela, a gente tem essa questão aí, do problema, do territorialismo. É um peixe que... Ele é lindo, eu gosto, apesar de não ser cores vibrantes, mas é um peixe que nada muito, é alegre, e quando ele está legal no aquário, ele vai bem, cresce muito também. E tem o velho problema de ser um peixe que depois que ele domina o aquário, para você colocar outros peixes, até mesmo muitas vezes de outras espécies, ele começa a dar problema, começa a atacar. Então, eu estive recentemente lá na pousada Casa de Maria, para fazer um adendo, para fazer um prolongamento do aquário, nós havíamos, eu vou falar depois, vai ter vídeo sobre isso, instalamos algumas coisas a mais, e entre as tarefas a serem feitas lá na Casa de Maria, uma delas era fazer o repaginamento do paisagismo do aquário. Ela queria mudar a posição de alguns corais, e aproveitando a viagem que eu estava fazendo lá, para dar continuidade àquilo que a gente havia planejado já há um ano e meio, dois atrás, ela pediu para que a gente fizesse a repaginação do aquário. Então, nessa de repaginar, o que a gente fez? Nós removemos, retiramos todos os corais de dentro do aquário, e a água ficou bastante, óbvio, turva e tudo mais, então não dá para ver muito bem dentro do aquário, mesmo porque o que sobrou foi praticamente rocha, e algumas gorgonhazinhas, algumas coisas que estavam lá, quer dizer, praticamente nada do que era, realmente do que tinha de coral no aquário. Pegamos essa oportunidade, aí eu quis filmar, fazer a filmagem da gente e tudo, ela falou, Alberto, não, quem quiser ver o aquário como ele é de fato, e etc, mesmo porque eu aqui estou fazendo sempre algumas modificações, então são coisas particulares do dono, vou aproveitar e falar sobre isso também, então eu não quero que você filme o aquário com toda a beleza que ele é, não quero, quem quiser conhecer o aquário, cada dia, a semana passada foi um apalão, acabou de passar um dor de idade, branco, duas portas, aquela cauda de peixe, bonito, e ela falou, quem quiser conhecer o aquário, que venha aqui na casa de Maria, é, a gente tem que respeitar o dono, aproveitando esse gancho, deixa eu explicar uma coisa para vocês pessoal, as pessoas às vezes confundem, o trabalho que a nossa empresa, o trabalho que a minha empresa faz, de montagem do sistema do aquário, não é montagem e manutenção, aliás, diga-se de passagem, eu não faço manutenções, eu raramente assumo, hoje com toda certeza eu não tenho nenhuma manutenção, já vai para mais de uns dois, três anos acho, eu não faço manutenção de aquário, eu monto o aquário, e a parte de manutenção, eu ensino o proprietário a fazer, e caso ele não queira fazer, compete a ele, se ele não tem tempo, como é o caso, por exemplo, do nosso amigo de Curitiba, conversando com ele esses dias, eu falo, Alberto, olha, no começo eu até tentei fazer, mas eu chego tarde em casa, eu quero sentar, abrir minha garrafinha de vinho, curtir meu aquário, ele está feliz da vida, e aí o proprietário tem a liberdade de chamar, contratar uma empresa, uma terceirizar, para que vá toda semana, a cada 15 dias, 30 dias, de acordo com o combinado, para fazer a manutenção do aquário, isso não significa que o proprietário, ou que o sistema foi mudado, que ele desmontou, que ele tirou, desmontou o jauber, que não estava dando certo, a gente ouve cada absurdo, cada absurdo, por aqui, por aí, pelos grupos da internet, que a gente não se dá nem ao luxo, eu conversando com esses dias, ele falou, Alberto, cara, nem se cansa, nem se dá ao luxo, de responder esse tipo de coisa, que não vale a pena, e realmente, eu quero deixar isso claro, para os nossos clientes, eu estou comentando isso aqui, em respeito, que eu estou dando, às pessoas, que contratam o meu trabalho, eu monto o sistema, está aqui, o sistema funciona, muito bem, independente de como você faça a manutenção, o sistema Alberto Bacelar modificado, o sistema, aliás, perdão, o sistema Alberto Bacelar, que é uma junção, de tudo que você, de tudo que eu adquiri, de todo o conhecimento que eu adquiri, ao longo dos anos, então, eu peguei o sistema Jauber, que era XYZ, peguei o Jauber, falei, opa, dá para fazer assim, dá para tirar isso, pô, aquilo, peguei o Berlim modificado, opa, dá para mudar assim, e assim você vai, então, o meu sistema de montagem, ele se presta, a técnica de Balin, a técnica de dosador manual, a técnica de Zeovit, a técnica de Triton, ele se presta para você fazer manutenção, com várias, várias outras formas diferentes, de manter o aquário, é óbvio, eu venho falando muito isso, é claro que, se você tem aquele conjunto de fatores, depois que você adquire uma certa experiência, você utilizar essa experiência, e equilibrar dentro de outras técnicas, excelente, mas de início, é aquilo que eu sempre falo aqui, toma cuidado para essa questão, de você não estar misturando, A com B, com C, com D, porque depois no final, você mistura a pior parte, porque toda técnica, tem a sua melhor, e pior, fator, ok, é assim com qualquer uma, vou dar um exemplo, tá, uma montadora da marca tal, o que ela tem de melhor, é a mecânica, vamos supor, já uma outra montadora, o que ela tem de melhor, é o acabamento, da parte interna do veículo, então a gente precisa ter em mente, que você pode juntar, e coletar, de cada uma das técnicas, que você estuda, e pondera, o que tem de melhor, e fazer aquilo que se presta mais, e combina mais com você, lembra, o aquário, ele é montado para desestressar, e não para deixar você nervoso, eu vejo coisas por aí, que realmente, só por Deus, então, está aberto o nosso canal, por favor, qualquer empresa, que quiser montar o seu aquário, terá sim, um respaldo, terá uma pós-venda, terá todo um processo de garantia, nós fazemos tudo, dentro da conformidade, dos direitos do consumidor, ou seja, está tudo sendo feito, de acordo com o que manda o figurino, e graças a Deus, muito bom, bem feito, mas, vamos lá, vamos ao quadro, a questão hoje é, eu sempre brinco, eu digo que, eu não sou, não sou eu que pesco o peixe, o peixe é quem pesca meu anzol, não sou um bom pescador não, mas, indiferente disso, a gente vai mostrar para vocês aqui, a técnica de como é que faz, para tirar as donzelas, peixes maiores, eu já tive a oportunidade de pegar, pogon, donzela brasileira, aquela nacional, já peguei, baianos, já consegui tirar um baiano, dentro do aquário, desse jeito, enfim, e agora os sargentinhos, dois sargentos que estavam aqui, um que está bem amarelinho, preto, lindo de morrer, o outro mais cinza, mais acanhado, um dominante, o outro, é o que é dominado, mas os dois convivem junto, comem junto, um come primeiro, o outro come depois, enfim, então sempre aqui está na bateria de coral, a bateria de coral antes, desde que iniciou a pandemia, que eu era para fazer aí, a compra, a aquisição dos corais, veio a pandemia, mudou tudo, mudou o esquema, mudou, enfim, está aquele momento difícil, complicado, mas, estamos indo, graças a Deus, eu vou mostrar agora, para vocês, como é que a gente fez, para tirar os três sargentos, que estavam lá no aquário, porém, eu só tive sorte, de mostrar um deles, que é o que vocês vão ver agora, vamos lá, olha que legal, vamos brincar, tirar sargento da água, vamos brincar, tirar sargento da água, rapidinho, está vendo, eu não consigo tirar o peixe do aquário, agora a gente vem aqui, está nervoso, vai pescar, e é isso pessoal, é engraçado, porque eu fiquei várias vezes, tentando, 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 eu vi que não fisgava, já tinha tirado dois, aí eu peguei, tirei o camarãozinho, com esse anzol 00, 01 mosquito, aquele anzol de lambarizinho, menor mesmo, que você acha, casa de pesca, com um caniço, uma linhazinha de nylon, simples, e aí eu fui ver, eu passava o dedo, na ponta do anzol, ele cego, ele não estava, para furar, eu tinha que apertar, aí eu cortei, tirei o anzol, peguei um novo, coloquei afiadinho, coloquei um pedacinho de camarão, eu nem achei, que eu ia fisgar, foi quando eu disparei, a filmadora aí, que eu fui lá, falei vamos lá, e fiz o vídeo, que vocês viram, então o que é legal, gente, isso até para diversão, às vezes você tem filho, em casa, aquela coisa toda, mostra como é que faz, vamos tentar pescar, para tirar o aquário, para tirar o peixe, é claro, tem armadilhas, tem outras técnicas, garrafa, tem um monte de situações, tem uma que você cola no vidro, como se fosse um limpador magnético, o peixe vai comer, o negócio assim, você vira, ela emborca, isso aí já está disponível, no mercado brasileiro, mas é mais pela diversão do vídeo, pessoal, nós temos ainda o livro, não esqueçam disso, não esqueçam do like, por favor, e a nossa empresa, está aberta, a instalações, a manutenções, e tudo mais, mas é isso, o livro está disponível, não esqueçam, o valor do livro, no balcão aqui, é 55, se você for fazer a compra, pelo correio, pela internet, sai 68, os pedidos, são pelo WhatsApp, ok, então, tem um número, na descrição do vídeo, é só procurar, não esqueçam de dar o like, que isso ajuda bastante, nosso canal, e pessoal, todo mundo deve conhecer aqui, o, deixa eu dar um pouquinho de comida, para esses peixes, que eu cheguei hoje, não alimentei ainda, Sandrinha, pega os potes pretos, aí da, isso, os três, vamos dar papá, para os nossos bichinhos, deixa eu pegar aqui, eu gosto sempre, de fazer um combinado, ah, legal, assim, bota um pouquinho de um, um pouquinho de outro, não sabendo, né, um pouquinho de outro, bicho, aí eu gosto, de desligar a bomba, aqui, desligar a bomba, de circulação, para evitar problema, molecada, bora, bora, cadê os outros, ah, está lá, você também, vem, bicho, é isso aí, bem pouquinho, hein, colocou, afundou, deixa tudo ligado, de novo, é aí, meus potes, raçãozinha boa, vamos lá, está feito, pessoal, acho que o recado, está dado, boa pescaria, e até breve, ah, olha lá, esquecendo já, eu, eu, eu estou pensando seriamente, mas seriamente, eu tenho uma vitrine aqui, eu vou fazer, acho que uma sequência de vídeos, de montar um aquário aqui, de água doce, um plantadinho básico, sabe, seguindo as mesmas técnicas, que a gente tem no nosso sistema aqui, mas a gente vai fazer algumas, eu vou fazer, literalmente, eu vou fazer uma experiência, uma experiência, eu estou com umas coisas na cabeça aqui, e quase já não tenho o que fazer, né, é, mas é assim, né, vamos lá, vamos fechar, Teddy Ray, fechou, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papis, obrigado mamis, obrigado aos meus seguidores, minha esposinha linda, querida, obrigado aos meus amigos, obrigado a todos vocês, tchau, até a próxima pescaria, fui! Tchau,